Vamos trazer informações sobre os casos de dengue aqui no município de Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 62 novos casos positivos de dengue. Com isso, são 2.407 casos notificados e 1.493 casos positivos da doença só neste ano de 2024. E subiu para 9 o número de pessoas internadas na Santa Casa de Piuí por causa da doença. Bem, e por falar em dengue, o veículo de aplicação de UBV pesado, o Fumacê, chegou a Piuí novamente para o combate ao mosquito transmissor da dengue. O Fumacê teve início ontem à tarde no bairro Elisa Leonel. Essa ação é uma parceria da Prefeitura de Piuí com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Só neste ano, Piuí já registrou 1.493 casos positivos de dengue. O Fumacê passará por todos os bairros de Piuí. É o que explica o coordenador de endemias do município, Luiz Henrique. É o BV pesado, que a gente falou BV que é a bomba clopada a veículo. É uma técnica de aplicação de inseticida, de controle químico, que é usado para controle do Aedes aegypti adulto. E diferente do BV costal, que são aqueles que os agentes vão com a bomba costal no quintal das casas, e com esse BV pesado você tem a aplicação de inseticida aerossol por cima dos quarteirões e você consegue cobrir uma área maior em menos tempo. E geralmente a distância de 40 metros da ponta da lança para frente que ele consegue jogar o inseticida. Então você tem uma aplicação, e geralmente ele é usado quando já está com um quadro epidêmico municípico, quando a gente está assim, se enquadra. Então por isso que ele está sendo usado, é uma caminhonete que é cedida pelo Secretário Estudal de Saúde e está aqui em Piuí, vai ficar mais ou menos por umas duas semanas aqui em Piuí. Então a aplicação será em todos os bairros da cidade? Em todos os bairros da cidade. O inseticida usado é o Cielo, que é um inseticida que ele já é padrão para usar em controle vetorial de adulto. E a gente está agora aqui no bairro Elisa Leonel, onde a equipe vai continuar fazendo a aplicação no bairro e para os bairros seguintes. A aplicação acontece geralmente entre 5 da manhã até as 9, 10 horas da manhã, e vem depois das 16 às 21 horas. Luiz Henrique orienta que as portas e janelas devem ficar abertas para que o inseticida entre na casa. Deixar as residências, portas e janelas abertas. Por quê? Porque a gotícula de aerossol, a micra, entra do aerossol ali e cai nas paredes, nos móveis, então adentra a casa onde o mosquito pode estar posado ali. Então é muito importante essa questão das portas e janelas abertas no momento da aplicação de inseticida. Se a pessoa tiver passarinho, alguma coisa assim em gaiola, a gente pede para guardar no cômodo da casa, mas interno para evitar contato. E se tiver comida ali, às vezes tampar com o pano, para não ir ali na cozinha, ali nas panelas ali, se tiver. Mas geralmente faz a aplicação nesses horários do dia, geralmente de manhãzinha e no anoitecer, final da tarde. Bem, ainda há muitos locais na cidade com acúmulo de lixo, há muitos lotes sujos, sem nenhuma manutenção de limpeza. A população pode denunciar isso. Luiz Henrique comentou como que os agentes agem em caso de denúncia. As denúncias, o que acontece? A gente pode ter em duas situações. Às vezes a pessoa, ela liga para estar denunciando algum recipiente com água parada, a gente vai naquele local ali, marca uma visita à bolsa, faz a vistoria e faz aquela eliminação ou controle com leve sida, se for necessário. E se no caso a denúncia em relação a terrenos baldios ou a casa abandonada, aí que é uma questão que vem, que é o apoio que a gente tem do Departamento do Meio Ambiente, do Departamento de Postura, onde os fiscais vão lá, notificam o dono do imóvel ou do terreno baldio e tem o prazo legal que ele tem que seguir para estar adequando. Então, quando é uma coisa referente à denúncia, a gente resolve no momento. E quando é referente a alguma coisa em relação ao Código de Postura Municipal, tem os fiscais que fazem a noticação. A pessoa pode procurar o setor de endemias, que fica ali no SUS, na parte baixa, antes da gente estar em reforma, a vigilância em saúde. Então, a gente se encontra na parte baixa, a pessoa pode ir pessoalmente ou estar ligando no telefone da Prefeitura ou do SUS para estar em contato com a equipe. Segundo o coordenador de endemias, o fumacê não elimina a larva do mosquito na água. Por isso, é importante que a população colabore também. A população tem que estar ciente que o BV pesado, a aplicação de inseticismo para matar mosquito adulto, é mais uma das ferramentas de prevenção, é de controle de dengue. Então, e lembrando que o BV pesado, ele não mata e não elimina foco de mosquito na água. Então, a população tem que continuar fazendo a eliminação dos criadouros, fazendo, mantendo os quintais limpos e organizados. Porque a gente não pode pensar que só o BV pesado, ele vai resolver a situação. Porque ele só mata mosquito adulto e a larva de mosquito. Ela tem que continuar sendo eliminada. Então, a população tem que continuar ajudando, a gente falar a si mesmo, aos vizinhos e a si mesmo, para evitar o controle de pegar a doença. Então, eliminar o foco de mosquito, sempre estar de olho nos quintais, né? Olhar sempre duas, três vezes, assim, durante a semana. Usar o repelente agora nesse período de epidemia é muito importante para ter evitado. Fechar as janelas. Quando o BV não estiver passando durante o dia, né? E nos momentos de aplicação, então não... Você pode deixar as janelas abertas. Só fecha nos momentos de período do dia, onde que é o final da tarde. Que o mosquito pode entrar. Mas quando o BV estiver passando, você deixa as janelas portas abertas. Então, ceder pelo menos dez minutos durante a semana para as ações de prevenção e controle na sua casa. Está olhando o quintal ali. Então, dez minutos que você tirar do dia ali, durante a semana, você já faz aquela vistoria rápida ali nos ralinhos, na casa, eliminando algum... trocando água do animal, né? Do cachorro. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa da população no apoio, nas ações de controle, para o bem de todos, para o bem dela mesma. 8h47. Só uma provocação em relação a essa questão da dengue. Você, cidadão, você que está me ouvindo agora, me assistindo nesse momento, se você estiver caminhando pelas ruas, no passeio da rua ali, se você ver uma vasilha, uma sacolinha plástica, algum recipiente que possa acumular água, que estiver com água, você tem a disposição de ir lá e virar, tirar essa água, sacudir ali a sacolinha, se for uma vasilha, virar essa vasilha e tirar essa água. Você tem essa disposição? Você acha que isso seria uma atitude cidadão, fazer esse trabalho voluntário, não esperar somente o poder público para agir nesta situação? Vamos refletir sobre isso. É muito comum, às vezes, a gente estar caminhando, estar em algum lugar, e a gente se deparar com uma situação dessa, e a gente só falar assim, a prefeitura não vem aqui e não limpa, a prefeitura não vem aqui e não cuida. Mas a gente pode fazer, dar um primeiro passo, e quem sabe colaborar muito com isso. Fica aí para a gente refletir sobre isso.